Vaquejada Do bossante fazendeiro A bravura do vaqueiro Do cavalo e da boiada Que virou festa animada Por esse país inteiro Ela também é simônio De festa de apartação De corrida de morão E de um herói anônio Vaqueira é um pseudônimo Desse personagem nato Que vive no amonimato Sem ninguém saber o nome Porque na cabinha some Para pegar boi no mar Quem somente se destaca De guarda-peito e jipão Perdera chapéu, surrão Mochila, chicota e maca Luva, pega, corda, faca Careta, canto e machado Um bom cavalo arriado Ao forte, reino e botina Instrumento de rotina Do vaqueiro bondigado Foi no meio dessa luta Que a vaquejada nasceu Tomou impulso e cresceu Sem deixar de ser matuta Consequência absoluta Consequência absoluta Da descendência rural Com esse mesmo ideal Lutou-se para a cidade Sem perder a identidade Da formação natural O mamão é o que calor O mamão é o que calor O mamão é o que calor Calou, calor da vaquejada O mamão é o que calor 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 Calou, calor da vaquejada Meu nordeste brasileiro Tem aonde eu fui criado Só basta lidar com gado Pra se chamar de vaqueiro Tem que se pensar primeiro Que tem discriminação O vaqueiro do morão E o vaqueiro da cocheira Mas só entra na madeira O vaqueiro do jipão O mamão é o que calor O mamão é o que calor O mamão é o que calor Calou, calor da vaquejada O vaqueiro corre na pista Por causa da vaidade Na fazenda ou na cidade Faz o papel de artista Cá no meu ponto de vista Que tem mais disposição Dos cascas do sertão Entra no mato fechado Só pega um toro acuado O vaqueiro do jipão O mamão é o que calor O mamão é o que calor O mamão é o que calor Calou, calor da vaquejada Quem ouve a quebradeira De uma carreira no mato O vaqueiro atrás de um boiado Nem dispara da carreira O cavaco da madeira Pedra rolando no chão Parecendo um furacão Passa em lugar apertado Que nem dá pra ser filmado O vaqueiro do jipão O mamão é o que calor O mamão é o que calor O mamão é o que calor Calou, calor da vaquejada Não dá nem pra comparar Com todos os outros atletas Olhando logo o curvo e retas Por onde vão trabalhar O vaqueiro a campear Olhando o rastro no chão Não conhece a direção O boi é a sua baliza Não conhece aonde pisa O vaqueiro do jipão O mamão é o que calor O mamão é o que calor O mamão é o que calor Calou, calor da vaquejada Ele entra no cerrado Findo que é só uma cunha Onde não cava uma unha Passa o vaqueiro montado Tem quem fica machucado Quebradura, luxação Rematoma, retelão Sempre aparece fatura Só quem faz esta loucura O vaqueiro do jipão O mamão é o que calor O mamão é o que calor O mamão é o que calor Calou, calor da vaquejada Vaqueiro quando envelhece Seu corpo fica marcado Em pé no braço quebrado A cicatriz permanece Arca que nunca esquece Estrapada, contusão Sempre perde uma visão Dedo quebra de costela É o que resta da cela Do vaqueiro do jipão O mamão é o que calor O mamão é o que calor O mamão é o que calor Calou, calor da vaquejada O trabalho é arriscado Passa onde não conhece O boi corre, sobe e desce Quando se vê apertado Se vira, fica coado A briga de prontidão É essa a ocasião Que vai depender da sorte Troca a vida na morte O vaqueiro do jipão O mamão é o que calor O mamão é o que calor O mamão é o que calor Calou, calor da vaquejada O cavalo acostumado Lhe joga o peito na testa A hora pressa é esta O vaqueiro pula apertado No focinho fica agarrado Na ponta coloca a mão Estendo o bicho no chão Ataca a máscara e chuca Só quem faz este trabalho O vaqueiro do jipão O mamão é o que calor O mamão é o que calor O mamão é o que calor Calou, calor da vaquejada Volte e monta novamente Depois de pouco descanso O boi emascarado é manso Quebra madeira na frente O vaqueiro vai contente Apresenta ao patrão Cumpre sua obrigação Tira a cela, toma banho Só quem não acha isso estranho O vaqueiro do jipão O mamão é o que calor O mamão é o que calor O mamão é o que calor Calou, calor da vaquejada O Gonzaga foi o rei Que apresentou o nordeste Ele usa veste a veste Ele vestiu, eu usei A louva continuei O vaqueiro de tradição Vive sendo um campeão Morre não ganha medalha Que termina a batalha Do vaqueiro do jipão O mamão é o que calor O mamão é o que calor O mamão é o que calor Calou, calor da vaquejada E aí vai meu abraço Ao pessoal de Santa Cruz do Capo Baribe Um abraço pra mamãe Pra minha esposa Rejane Minhas filhas Clécia e Kelly Com o zinho aboiador No ritmo da vaquejada 081-3731-2487 Ou 99...